Gente, meu nome é Hamilton, sou professor do Estado lá em Angra dos Reis, né? Então, tô usando esse veículo pra poder denunciar o que tá acontecendo comigo, porque no colégio onde eu trabalho, os alunos, o Colégio Estadual Nório Lima, os alunos boicotaram em massa a avaliação do Saerj e a direção de maneira truculenta e mentirosa veio querer colocar a culpa em cima de mim, por ser um professor que tô sempre frequentando o sindicato e cumprir com as decisões da Assembleia. Só que os alunos não aceitaram isso em hipótese nenhuma, né? Os alunos revoltados com o Saerj, revoltados com o que tava acontecendo comigo, eles resolveram se protestar contra tudo isso que tá acontecendo comigo, né? Então, eles pararam o colégio, fizeram protestos com cartazes, camisas, né? Pararam todas as aulas do turno da manhã. Logo em seguida, começou a vir o apoio da sociedade, né? Sindicato, CEP, Sindicato dos Professores, jornais, ONGs, advogados ativistas, todos eles vieram em socorro à injustiça que eu tô sofrendo nesse momento, né? Nesse momento, qual é a minha situação? Foi feita uma ata com acusações de que eu organizei o boicote ao Saerj, essa ata tá em análise, que pode virar um inquérito administrativo, uma sindicância, pode virar uma exoneração, como também pode não dar em nada. Eu tenho um pouco de receio de que o meu caso seja usado como exemplo pra poder assustar a categoria nessa crescente mobilização contra o Saerj, né? Os alunos do Rio de Janeiro inteiro estão se mobilizando contra o Saerj. Então, eu queria agradecer essa possibilidade de poder estar mostrando o que aconteceu no Colégio Estadual, na Orulim, em Angra dos Reis, podendo atestar o que aconteceu, a minha inocência, tá legal? E agradecer essa possibilidade a todos vocês que estão me apoiando, tá? Valeu!